É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão Eu parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão Eu parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão Eu parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão O princípio não Apareceu no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, ideológico I jeszcze Continua um chão, a nós pensamos que 0点zo, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão